Olá meus amigos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Vendes Cartuches e eu fiz um vídeo de como criar uma conta no Banco Inter, tá? E daí então, por que não fazer um unboxing do cartão agora que eles me mandaram aqui? Eu tava abrindo já, falei assim, por que não fazer um unboxing, né? E daí eu quero fazer um unboxing aqui com vocês do cartão que eu recebi do Banco Inter. Eu abri a conta alguns dias atrás, tá? Consegui abrir a conta com sucesso. E agora eu recebi aqui do Correios o cartão do Banco Inter. Então vamos abrir aqui. Então por que eu fiz uma conta no Banco Inter? Eu quero experimentar pra ver como que é a transferência do AdSense, tá? Do AdSense para o Banco Inter. Quero ver como que é as tarifas. Porque realmente a tarifa que o Banco Rendimento cobra do AdSense pra fazer a passagem do dinheiro para o banco, eu acho um valor muito absurdo. Daí eu vou experimentar isso daqui pra ver como que funciona. Se a tarifa é mais barata, se vale a pena, se é mais rápido e tal. Então tá aqui. Tem algumas informações aqui como nome, endereço, tal, 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 tal. Então vamos tirar aqui. Aí ele vem aqui uma cartinha toda bonitinha aqui, cor laranja, envelopada. Então vamos abrir o envelope pra ver como que é o cartão. Eu até agora não conheço ainda o cartão. Nem procurei pesquisar na internet pra ver. O envelope vem lacrado por questão de segurança, né? Lógico, por se tratar de um cartão que tem que ter segurança. Aqui ele vem outro papel aqui cobrindo, ó. Ele mostra aqui uma... Uma breve figura do aplicativo. Que é essa daqui. E aqui embaixo tem os modelos do cartão. Vamos ver qual que eles me mandaram. Aqui tá batendo solo, aqui não sei se vai dar pra filmar bem. Então vamos lá. Tchan, 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 tchan. Pior que não é parecido com nenhum dos três. Vamos lá. Ele vem bem colado também aqui na... No papel que vem cobrindo ele. Tá aqui. Então tá aqui. É um Mastercard, é um cartão de débito. Tá? Vocês podem usar em lojas e estabelecimentos que aceitam cartão de débito. Um Mastercard de débito. Banco Intergold. Tá, então vou mostrar pra vocês. Deixa eu tampar as informações aqui pra poder mostrar. Tá aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais. Aqui está. Tá? Então é isso aí. Agora vamos fazer os testes pra ver. Daí conforme for... Conforme eu vou fazendo os outros testes, eu vou postando o vídeo aqui pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, então. Vamos ficando por aqui. E até o próximo. Falou! Tchau. 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 Obrigado.